Olá, bom dia! Está começando Terra Capixaba e no programa de hoje você confere uma reportagem especial sobre a preservação e a importância da água, os ensinamentos para combater o bullying nas escolas. No quadro Educação Alimentar, conheça o mal que os biscoitos de sal fazem para sua saúde e derrotam a sua dieta. E saiba como fazer um aromatizador de ambientes para sua casa ou escritório, uma dica especial da série Capixabice. Aqui no programa Terra Capixaba nós mostramos sempre matérias especiais sobre a preservação do meio ambiente, a importância de se conservar os recursos hídricos que ainda temos no nosso Brasil e no nosso mundo. Na matéria especial de hoje você confere essas dicas especiais sobre um elemento fundamental para a nossa vida, a água. A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e suas nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para as nossas vidas. A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial, aos valores culturais e religiosos da sociedade. A água é um recurso essencial, faz parte do corpo dos seres vivos, serve como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, e até como elemento de alto valor social e cultural para as pessoas. Segundo estatísticas, 70% do planeta é constituído de água, mas somente 3% são de água doce. E desse total, 95% está em lençóis subterrâneos, ou seja, resta para toda a população do planeta uma mínima parcela de água disponível e própria para o consumo. Esta água está nos lagos e nos rios. Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas. A falta d'água em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e o desenvolvimento das comunidades locais, como vemos acontecer no norte do Espírito Santo e no nordeste do Brasil. Na indústria, para se obter diversos produtos, a quantidade de água necessária é enorme. E por isso, muitas fábricas ganham prêmios por reutilizar a própria água em sua produção. Precisamos utilizar a água de forma racional, evitando o desperdício e a poluição. Portanto, comece agora a ser um vetor dessa transformação em prol da economia da água. Seus filhos e netos e toda a humanidade dependem das nossas atitudes de hoje. Se atualmente os países lutam por petróleo, não está longe o dia em que a água será devidamente reconhecida como o bem mais precioso da humanidade. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre o mal que o bullying pode fazer para o seu filho na escola. É daqui a pouquinho, a gente volta já. No programa passado, a gente mostrou um projeto super interessante de educação, chamado Projeto 9. Um projeto que chama a atenção sobre várias questões no meio educacional. Várias questões que os alunos sofrem e os professores também. Na série de hoje, vamos conhecer a Amandie, uma boneca que se espelha numa história real de uma criança que sofreu bullying na escola. Confira. Tudo começou com a ideia de fazer algo diferente, algo mais humano e afetivo em prol do ensino da educação infantil. Algo que pudesse aproximar o professor dos alunos que precisavam de mais atenção. Alunos com deficiência física, mental, síndrome de Down, ou seja, características que merecem cuidados especiais. Mas, principalmente, que merecem muito amor e carinho. Assim é o Projeto 9. Olá pessoal, eu sou Regina Monteiro, professora já há 30 anos. Trabalho já com a educação infantil e a educação básica, que é a minha paixão. Sou uma das idealizadoras do Projeto 9, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer no programa de sábado passado. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais da essência da educação infantil e da educação inclusiva, trazendo hoje a nossa Amandie, a mais nova da nossa turma dos 9. Queremos aqui, então, falar da importância de que essas habilidades sejam estimuladas, sejam vistas de forma muito especial, de que crianças como a Amandie sejam inseridas e amadas de verdade. Tudo começa na família. Que os pais estejam atentos, invistam, procurem ajuda. Conversem com professores, com profissionais, para saber onde, de que forma meu filho pode crescer cognitivamente, como que meu filho pode estar inserido. Olhe para o seu filho e veja nele também esse grande potencial. Aos professores que amem, respeitem, invistam na educação, no aprendizado, olhem para uma criança assim e saibam que ela não é nada diferente das outras, ela é tão especial quanto, tem muito a nos ensinar. A Amandie representa todas as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo, bem como adultos que sofrem preconceito, são discriminados, deixados de lado. A Amandie não tem um antebraço, muitas crianças não têm os dois braços. Hoje nós queremos falar um pouco com as famílias, com os professores, gestores, profissionais da educação, que certamente terão na sua vida, na sua trajetória, ou já tiveram crianças como a Amandie. O projeto 9 Novidade Educacional Mais Amor, ele vem exatamente com essa proposta de que essas crianças, essas pessoas devem, podem estar inseridas, incluídas nesse contexto, serem amadas, respeitadas, elogiadas. Elas têm potencial. E esse é o recado de hoje do projeto 9 Novidade Educacional Mais Amor, juntamente com a nossa querida mãe. Se você quiser saber um pouquinho mais, acesse a nossa página no Facebook. Obrigada a todos, atenção e um carinho. Um beijo e tchau! Depois do almoço, no período da tarde, chega a hora de tomar aquele cafezinho, certo? E o que a gente mais come? Pão, biscoitos, o biscoito creme cracker, por exemplo, e o de água e sal, podem parecer inofensivos, certo? É, mas a nossa nutricionista vai trazer para você agora ensinamentos do que eles são capazes. Eles podem fazer mal ao seu organismo. Confira! Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no programa Terra Capsaba. E hoje eu vou falar sobre o biscoito água e sal e também sobre o biscoito creme cracker. Eu vejo que muitas pessoas consomem esses biscoitos achando que são boas opções. Então, assim, tanto um quanto o outro, eles têm bastantes ingredientes que não são saudáveis. Tem muita gordura vegetal, tem alguns sem margarina, outros já tem a manteiga, tem malte, tem açúcar, tem sal. Então, ele tem bastante ingredientes que não torna ele um alimento nem um pouco saudável. Em relação às calorias, esses biscoitos também são calóricos. Então, uma média de 4 a 6 biscoitos vai variar, em relação, varia a marca. Então, 4 a 6 biscoitos tem média aí de 130 calorias. Então, 130 calorias em 4 biscoitos equivale ao mesmo que um pão francês e o mesmo que duas fatias de pão. Só que esses biscoitos não dão nenhuma saciedade. Então, muitas vezes as pessoas consomem muito mais que 4 unidades desses biscoitos. Então, se a pessoa estiver consumindo 8 unidades, como é o caso desse prato aqui que tem 8 unidades de biscoito, é como se estivesse consumindo 2 unidades de pão ou 4 fatias de pão de forma. E algumas pessoas falam, ah, e o integral? Esse aqui eu trouxe uma opção de integral e trouxe o rótulo do integral para vocês terem a noção. Então, em relação aos ingredientes, são bem parecidos. Vai ter a farinha de trigo integral com ferro e ácido fólico, que não é mesmo integral. Vai ter a gordura vegetal também. Vai ter açúcar, vai ter leite de pó, vai ter sal, fermento, bicarbonato de sódio e fosfato monocalórico. Então, assim, se for olhar, são basicamente os mesmos ingredientes. O que não é integral, ainda vai ter mais ingredientes. Então, uma coisa que vocês têm que observar em relação ao rótulo, é que quanto mais ingrediente o alimento tiver, é pior. Porque quanto mais ingredientes, vai ter mais produtos artificiais. Então, em relação às calorias, 4 unidades desse biscoito tem 128 calorias. E uma coisa que é importante observar, por ser um biscoito creme cracker e alguns água e sal, ele realmente tem bastante sal. Então, se for olhar o sódio aqui, 4 unidades desse biscoito tem 260 miligramas de sódio. Então, muitas vezes a pessoa consome 8 biscoitos, então está consumindo 500 miligramas de sódio. Temos que lembrar que a nossa recomendação de sódio diária é de 2 miligramas. Então, se já consome 500 em 8 biscoitos de manhã, já está consumindo boa parte da recomendação. Lembrando que a maioria dos alimentos vai ter sódio também. Então, a minha dica é fazer trocas mais saudáveis, como utilizar o pão integral, utilizar a tapioca, que são alimentos que são mais saudáveis e vai te dar muito mais saciedade do que esses biscoitos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Até semana que vem. Tchau! No próximo bloco, você vai saber como fazer em casa um aromatizador de ambientes. É isso mesmo. Quer dar um cheirinho especial na sua casa ou escritório? É daqui a pouco. Você sabe o que é capixabice? É uma associação que tem tudo a ver com artesanato. Um artesanato de grande qualidade que é feito aqui no nosso estado do Espírito Santo. A Andresa vai contar para a gente o que é capixabice. E, em seguida, a Apuliana mostra como fazer um aromatizador de ambientes. É isso mesmo. Tornar a sua casa, o seu escritório, perfumados, deliciosos. Confira. A Associação Capixabice foi criada em 2007 com a intenção de juntar artesãos para que nós pudéssemos ter força para chegar junto às instituições, tanto pública quanto privada. Então, nós criamos a Capixabice e, com isso, a gente participa de eventos, de feiras. Porque o grupo, por se tratar de uma associação, se trata de um grupo de pessoas que a gente consegue ter acessibilidade a esse tipo de eventos que acontecem dentro do nosso estado. E, agora, a Capixabice, já tem uns dois anos para cá, entrou com eventos. Então, nós alugamos lojas de shoppings, lojas e espaços vazios de shoppings, juntamos com outros tipos de artesãos que não são da Capixabice e formamos o projeto Artesanato da Terra. Como se trata de uma associação, quando a gente vai pedindo espaço para o governo, para o governo, em feiras e eventos, a gente consegue um espaço muito pequeno. Então, hoje, eu trabalho, no máximo, com 15 pessoas. Porque, se você vai montar um estande pequeno, que eu recebo um só, e com muitas pessoas, eu não dou a possibilidade do artesão mostrar o seu trabalho. É muito importante a união dos artesãos, para que possa facilitar a comercialização dos seus produtos. Por isso que é bom essa união e programas como esse, para poder ajudar a divulgar o trabalho da gente. Quando se une um grupo, facilita, a gente consegue dissolver esses valores, a gente consegue montar eventos em shoppings, lojas vazias em shoppings, e programas como esse também, que ajudam muito a divulgação do nosso trabalho. Oi, gente! Bom dia! O meu nome é Poliana, e eu sou artesã. E hoje eu estou aqui no Terra Capixaba, para poder mostrar para vocês uma receitinha muito legal, que é de aromatizador de ambiente. Vamos lá para a receita? Primeiro, você vai colocar 200 ml de água. A gente sempre usa esse copinho aqui, porque ele é medidor, tá? Então, 200 ml de água. Aí coloca numa jarra, pode ser de plástico ou de vidro, não tem problema. Junto com os 200 ml de água, a gente também coloca 700 ml de álcool. Este álcool, ele é especial, é álcool de cereais. Por que a gente usa esse? Porque ele não tem um cheiro muito forte. Então, 700 ml de álcool de cereais. Vamos ver a medida. Logo em seguida, a gente coloca 100 ml de essência. Pode ser a essência que você quiser. O aromatizador é isso daqui que vai dar o cheirinho na casa. Pode usar em casa, em qualquer lugar da sua casa. Aí, 100 ml de essência. Essa essência que eu estou usando é uma essência de madeira, para ficar um cheiro mais amadeirado no ambiente. E aí mistura. Depois que você misturou todos os três ingredientes, você só vai colocar uma gotinha de corante. Tem gente que gosta de colocar corante, tem gente que não gosta. Como a Copa do Mundo está aí, eu vou botar duas gotinhas de corante verde. O corante, gente, tem que ser para cosmédico. Não pode ser corante alimentício. E aí, com a espátula, mexe. Depois que você misturou tudo, já está pronto. É simples. É só você colocar para macerar ou para descansar, para deixar ele em fusão. Sempre usando um funil. Aí você vai colocar numa garrafa escura. Vai ficar ao abrigo da luz. Então a gente coloca numa garrafa escura. Tampa com uma rolha. Fácil de achar. Qualquer lugar, qualquer barzinho que você for, você consegue uma rolha. E deixa descansar por 15 dias. E aí a gente pode colocar num vidrinho assim. Esse daqui você usa com palitinho. Geralmente a gente coloca cinco varetas nele. Ou então, a gente pode colocar, tipo esse daqui. Esse já estava pronto. Uma cor diferente. Pode colocar de várias cores. Sempre mais clarinho, nunca muito escuro. E esse daqui você só borrifa. Esse você borrifa. E esse daqui você coloca a varetinha. Na hora de usar, tira a florzinha da vareta e coloca. Então, como eu mostrei para vocês o aromatizador de ambiente, agora eu vou mostrar para vocês as outras coisas que eu faço. Eu trabalho com sachê. Esse sachê é bem bacana, porque você pode pendurar no cabide, ou pendurar no guarda-roupa, ou então colocar dentro da gaveta e tal. Bem cheiroso. É um sachê de vermiculita, que é um mineral. E ele tem uma duração maior do que os outros tipos de sachês. Eu faço sabonete artesanal, em formato de coisinhas de comer, tipo sorvetinho. Também tem formato de flores. Além de sabonete e aromatizador e sachê, eu também faço vela artesanal. Tem a vela em gel. A gente faz nosso sucesso, que vende super bem, que é dentro do copo. E tem as velas tradicionais, que são mais decorativas. Formato de coração, de mini coração. E é isso aí. É isso que eu faço. Se você quiser saber mais um pouquinho da minha arte, é só você entrar em contato comigo. Pode ser pelo Facebook. Procura lá. Vai estar como Poliana Bissoli. Ou então pelo celular. O número é 98163 0090. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. E chegamos ao final do Terra Capixaba. No programa desta semana, vimos temas interessantes do artesanato, da nutrição, da vivência entre professores e alunos nas escolas, o bule. E vimos também a importância da água. Esse recurso hídrico de tamanha importância, fundamental para as nossas vidas. Não somos nada sem eles. E não somos nada também sem as pessoas. Portanto, cuide bem de você, cuide bem da sua saúde, cuide bem do próximo, cuide bem do meio ambiente. Esse recurso sustentável está sendo abandonado por nós. Fica a dica do programa Terra Capixaba para você viver melhor. Um grande abraço e até a próxima semana. Música 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 Música